O que a bancada decidiu foi justamente não mais participar, indicando nomes para a reforma ministerial. Nós temos dois ministérios, Turismo e Agricultura, compostos por dois colegas aqui da casa e pela praticamente unanimidade que aqui estava presente, a bancada decidiu não mais indicar nomes nessa disputa que vem se arrastando há cerca de quatro meses e que desgastou sem dúvida nenhuma nesse processo de discussão da reforma ministerial da presidenta Dilma. Queremos deixá-la à vontade para isso e não mais iremos indicar nomes para esses dois ministérios. Nós temos responsabilidade com o país, responsabilidade com o povo brasileiro. Logicamente você começa a ter, explicitar essa insatisfação do PMDB, o que pode vir a refletir na convenção, nos palancres estaduais, certo? Então você, em termos políticos, há uma alteração visando as eleições. No caso das votações na Câmara, nós continuaremos apoiando o que for bom para a população, as propostas boas, principalmente as propostas que vêm em sintonia desse apelo popular, dessa manifestação popular que tomou conta das ruas.